Olá, Cine de Estrela tem 252 vagas em aberto. Estes outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E o motociclista Leandro Wessel, de Canudos do Vale, morreu em um acidente logo após o meio-dia desta quarta-feira, no quilômetro 23 da RSC 453. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul, a ocorrência envolveu uma carreta e uma motocicleta. E uma colisão lateral entre dois automóveis deixou uma mulher ferida pouco depois das 11 da manhã desta terça-feira, no bairro Teutônia. De acordo com o corpo de bombeiros local, o acidente aconteceu entre uma caminhoneta S10 de Palmeira das Missões e um Gol emplacado em Teutônia, no cruzamento das ruas Reinaldo Afonso Augustin e Evaldo Schaeffer. A condutora do Gol, de 28 anos, foi encaminhada ao Hospital Ouro Branco pelo SAMU com possível fratura em uma perna. O motociclista da caminhoneta não sofreu ferimentos. De acordo com os bombeiros, o Gol ficou bastante danificado na porta do lado do motorista e a S10 teve danos na parte da frente. E um jovem de 21 anos foi flagrado tentando cometer um furto na manhã desta terça-feira em um galpão anexo a uma residência na rua Carlos Sporn Filho, no bairro Moinhos, em Lajeado. De acordo com o registro, o criminoso foi visto pelo dono da moradia tentando furtar um aparador de grama. Ele fugiu sem levar a máquina. Segundo a vítima, essa não é a primeira vez que ele furta objetos de sua casa. Um dia antes, ele levou uma bicicleta e na semana passada furtou outra bicicleta e um botijão de gás. Conforme relato do proprietário da residência, ele é usuário de drogas, filho de um amigo e já teria morado em sua casa durante um tempo. E o grupo polonês investirá 640 milhões de reais em fabricação de borracha sintética no estado. Acompanhe na matéria do jornalista Leandro Souza. Um dos maiores fabricantes de borrachas sintéticas do mundo, o grupo Cintos confirmou o investimento de 640 milhões de reais na construção de uma fábrica no Rio Grande do Sul. O empreendimento deverá ser instalado no Complexo Petroquímico de Triunfo, na região metropolitana. O anúncio foi feito nesta terça-feira, no Palácio Piratini, em reunião entre diretores da empresa e o governador José Ivo Sartori. Há uma vontade e um desejo da Cintos investir no Rio Grande do Sul. Acredito eu que com a boa vontade e o trabalho coletivo de todos, nós vamos aportar um bom investimento para o Rio Grande do Sul. Segundo o executivo da empresa polonesa, o objetivo da visita foi apresentar ao governo do estado o projeto de construção do empreendimento e solicitar agilidade nas licenças ambientais. A fábrica terá capacidade de produzir de 80 a 90 mil toneladas de borracha sintética por ano. Segundo os investidores, a expectativa é que as obras comecem até abril e sejam concluídas em dois anos. Ele vai poder atrair novas empresas, então para nós ele é fundamental, por isso está tratando como importante e prioritário. E por isso queremos que ela se estalhe o mais rápido possível, sendo respeitando o meio ambiente, respeitando as posições legais e que tomar em um curto prazo de tempo tenhamos essa resposta. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o CINE de Estrela, está com 252 vagas em aberto. A maior oferta é na área da construção civil, para o qual existem 125 colocações de trabalho, divididas em diferentes funções. As entrevistas de pré-seleção são realizadas na Agência do CINE de Estrela, das 8 da manhã às 2 da tarde, sem fechar ao meio-dia, de segunda à sexta-feira. O trabalhador precisa comparecer com carteira de trabalho para a emissão da carta de encaminhamento. E o grupo Nexter vai investir R$ 57 milhões em ampliação no Rio Grande do Sul. Newton Schiller traz as informações. A Nexter, empresa automotiva americana, vai investir R$ 57 milhões na unidade de Porto Alegre. O protocolo de intenções foi assinado entre o governador e os diretores da empresa no Palácio Piratini. Só existe uma maneira de criar condições para que haja o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, através de investimentos, tanto das empresas brasileiras, tanto quanto os de origem internacional, terão no governo do Estado uma parceria significativa. A Nexter é uma empresa global que fornece sistemas de direção elétricos e hidráulicos, colunas de direção e sistemas de transmissão homocinéticas para as fábricas de automóveis. Conta com 20 fábricas, 10 mil funcionários e 50 clientes em todo o mundo. Em Porto Alegre, a unidade vai ser ampliada para fabricar sistemas de direção elétrica. Dar mais competitividade a um polo automotivo, que já é muito forte no Estado e que nós queremos intensificar. Também é uma ação estratégica do governo, que nós queremos fazer com que essas empresas dêem mais competitividade, atraindo novas empresas para essa cadeia tão importante automotiva que nós temos. A fábrica gaúcha, que vai entrar em operação em meados do ano que vem, deve gerar 100 novos empregos. Um aporte de investimentos em tecnologia, que essa tecnologia nova de direção elétrica melhora a economia de combustível, que é bem importante para atender as regulamentações do Programa Inovar Alta. O desafio de canoagem é a grande atração no Parque da Lagoa em fevereiro. Promovido pela Secretaria de Esportes de Estrela, Esmel, a competição acontece no dia 7 e integra o projeto Viva Verão. Com a perspectiva de atrair mais de 100 participantes, o desafio é idealizado para todas as idades e será também uma forma de democratizar o acesso ao esporte. Este ano, a competição será realizada em duplas masculinas, femininas e mistas, o que estimula a participação de casais, pais e filhos, jovens e idosos. Os organizadores levarão em conta a soma das idades entre os participantes. A menor soma é de até 58 anos e a maior supera os 79 anos. É um jeito de fazer com que todos participem. A largada é única e as embarcações e o colete salva-vida, que é obrigatório, serão cedidos pela Esmel. Haverá premiação de primeiro a terceiro lugares. A inscrição é um quilo de alimento não perecível. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3981 1046 ou pelo e-mail eventosle.com.br. Mais esportes você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro. E a redução do efeito estufa foi o principal tema da Comissão de Mudanças Climáticas do Senado. Veja na matéria especial da TV Senado. Durante 2014, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas cumpriu uma extensa pauta de audiências públicas para discutir as emissões dos gases de efeito estufa. O terceiro inventário de emissões produzido pelo governo brasileiro mostra que as emissões dos setores de indústria e transporte superam as emissões do desmatamento. Hoje, o Brasil responde por 3% do montante global. O setor de transporte é responsável por 50% de nossas emissões. De acordo com o representante do Observatório do Clima, o Brasil deve direcionar 70% dos investimentos na matriz energética em combustíveis fósseis até 2022. Nós estamos falando em recursos que são importantes, são estratégicos para o país, mas nos próximos cinco anos a economia mundial vai mudar. Os resultados das negociações internacionais, sejam o mais positivo ou sejam o menos ambicioso, ele vai impor restrições ao consumo de combustíveis fósseis e só o campo de Libra, a gente está falando de exploração do campo de Libra até 2048. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas também discutiu as medidas necessárias para adaptar o país nas próximas décadas dentro de um cenário de aquecimento global e eventos climáticos extremos, exemplos de secas e enchentes. O cientista Carlos Nobre alertou que as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas não estão sendo capazes de verificar o alcance das modificações no sistema planetário. Segundo ele, a acidificação dos oceanos e o derretimento de partes da Antártica são fenômenos recentes e não previstos pelos cientistas duas décadas atrás. No caso brasileiro, ele citou as secas prolongadas e seguidas dos últimos anos no Nordeste e as cheias da Amazônia como eventos que mudarão a paisagem do país neste século. De acordo com o Nobre, o grande desafio do Brasil na adaptação às mudanças climáticas será o setor de infraestrutura. Em dezembro, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas aprovou o relatório final de 2014 que trouxe uma proposta apresentada pelo governo brasileiro durante a Convenção Climática da ONU nº 20, realizada em Lima, no Peru. A ideia é de se adotar o princípio de que a redução de carbono constitui um valor social, um valor econômico e, no futuro, um valor financeiro conversível. Isso foi uma ideia considerada revolucionária em Lima. Abre campo para a gente poder enfrentar o dificílimo desafio do financiamento de tudo aquilo que é necessário para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa num ponto que permita-se alcançar o objetivo de não deixar que a temperatura do planeta exceda os 2 graus neste século. Essa comissão vem, em outros anos também e agora, recomendando as questões de diminuição da emissão de gases de carbono, como exemplo, a agricultura, o ABC, a agricultura de baixo carbono, a diminuição do desmatamento, a questão das indústrias, da emissão diminuindo a emissão do gás de efeito estufa. Então, são essas recomendações, e colhidas também na última reunião em Lima, no Peru, para ser apresentada na COP21 em Paris. A administração de Santa Clara do Sul promove uma campanha para conscientizar a comunidade local sobre o descarte do lixo. Para isso, foram confeccionados 2 mil folhetos educativos tratando sobre a importância de depositar os resíduos recicláveis e orgânicos nas lixeiras apenas nos dias de coleta, em sacos fechados, evitando o acúmulo de sujeira. Exemplares do material informativo são distribuídos desde dezembro de 2014. A orientação é para que os moradores não coloquem materiais, como sofás, cadeiras e restos de construção, nas lixeiras, tendo em vista que o material não é recolhido pelo caminhão do lixo. A coleta do centro da cidade é feita nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre nos turnos da manhã. No interior, o caminhão passa nas quartas-feiras em Nova Santa Cruz, Alto Arroio Alegre, Sampainho e Canarinho. Nos pontos em que não é feito recolhimento no interior, a Prefeitura efetua o serviço na primeira e na segunda semana do mês, sempre nas segundas-feiras. Vejam mais informações da região com o repórter Alício de Assunção. O município de Coqueiro Baixo realizou no final de semana a 27ª edição do Festival da Canção Italiana. O evento reuniu 10 grupos de canto e 7 corais, representando municípios de Nometoque, Nova Bressa, Putinga, Santa Tereza, Cotiporã, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Roca Salles, Vespasiano Correia, Caxias do Sul, Nova Araçá, São Valentim do Sul, Vila Flores e Casca. As apresentações envolveram cerca de 500 coralistas que foram prestigiados por um público de mais de 4 mil pessoas. O destaque ficou para os cantos apresentados no dialeto italiano. O município de Coqueiro Baixo possui 1.800 habitantes, sendo que 98% são descendentes de italianos. O bispo de Santa Cruz do Sul, Dom Sinésio, abriu o festival e pediu paz no mundo em função dos recentes acontecimentos na França. Para o presidente do evento, Aventino Calmo, essa edição do festival foi a maior de todas. O prefeito, Velhíssimo Calmo, disse ser o maior evento do município e que orgulha todos porque atrai ex-moradores, alguns residentes em outros estados do Brasil, além dos Estados Unidos e Europa, e, além disso, preserva o dialeto italiano. Aventino Calmo 14 Obrigado, Alício. Os interessados no curso de corte e costura oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Lajeado podem inscrever-se até segunda-feira. Na terça, o professor Sérgio Serbaro, que ministrará o curso, fará a seleção dos candidatos. A lista com os selecionados será publicada na quarta-feira. As aulas iniciam no dia 2 de fevereiro na sede da Associação de Empresários de Indústrias de Confecção e Afins do Vale do Taquari. A Secretaria repassou R$ 124 mil para a Associação para aquisição de máquinas de costura, mobiliário, equipamentos, aluguel e cursos. Foi formalmente empoçado hoje à tarde o responsável pela Terceira Coordenadoria Regional de Educação. De arroio do meio, Paulo Bax já havia sido oficialmente nomeado em Porto Alegre pelo secretário de Educação Vieira da Cunha. Bax apresentou em estrelas diretrizes que devem ser adotadas em sua gestão na área da educação. E em 2014, os debates da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa foram pautados pela situação da cadeia produtiva do leite, pela lei que obriga o emplacamento de tratores e por alterações no zoneamento agrícola. Veja com o repórter Gabriel Raimundi. Presidida pela deputada Maria Helena Sartori, do PMDB, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa realizou 32 reuniões ordinárias e 17 audiências públicas em 2014. A primeira audiência ocorreu em Caxias do Sul, durante a Festa Nacional da Uva. Fruticultura, plasticultura, estoques de vinho, engarrafamento na origem e o preço da uva foram os assuntos abordados. Também foram discutidas as alterações previstas no zoneamento agrícola, tendo em vista que o Tribunal de Contas da União detectou falhas no documento elaborado pelo Ministério da Agricultura para indicar a melhor época de plantio nos municípios brasileiros. O encontro ocorreu no plenarinho da Assembleia, no dia 22 de maio, e foi sugerido pelo deputado progressista Hernani Polo. De acordo com o parlamentar, o Rio Grande do Sul é o estado com maior variação climática do país e estudos mais concretos permitem que mais agricultores tenham acesso ao seguro agrícola. Além disso, para ele, a metade sul do estado vive uma nova realidade com o plantio da soja. Regras adequadas, compatíveis com a realidade nossa, elas são fundamentais para que o agricultor possa ter essas condições. Nós também acompanhamos toda a evolução de novas cultivares, muitas com ciclos mais curtos, e, portanto, um estudo permanente com pesquisas de campo, com experimentos, elas são fundamentais para que a gente possa nortear da melhor maneira possível o regramento do zoneamento agrícola que define as épocas dos plantios dessas culturas. A última audiência pública, realizada pela comissão em 2014, debateu a possível prorrogação de mais um ano para a obrigatoriedade do emplacamento de máquinas agrícolas. Os agricultores temem o aumento do custo da produção com a cobrança do emplacamento. Essa questão da burocratização, principalmente no setor que não tem necessidade nenhuma, máquina agrícola é para produção, não é para deslocamento. Você imagina você ter licenciado e registrado um trator de grande porte circular aqui na grande Porto Alegre. Então, veja o transtorno que tudo isso causaria a todos. Então, máquina agrícola é para trabalho lá na propriedade. Então, custos que variam em torno de R$ 700, R$ 800, alguns falam até R$ 1.000 no conjunto do processo, é um despêndio que nós não queremos, mas também reforçar novamente. Não é somente o custo monetário, é de toda a transição e operacionalização que nós temos com esse processo. A aplicação da lei acabou sendo adiada por mais dois anos e passa a valer a partir de 2017. A comissão também debateu, ao longo do ano, questões de mão de obra nas culturas de tabaco, a falta de segurança no campo, o preço do trigo, a lei estadual de controle de agrotóxicos e outros biocidas, além de temas específicos de cada região do Estado. O assunto que rendeu o maior número de audiências foi a cadeia produtiva do leite. A comissão abordou o assunto em esteio durante a edição 2014 da Expo Inter. Os participantes lembraram as fraudes que ocorreram durante o ano na produção e transporte do leite, casos que tomaram proporção nacional através da imprensa e afetaram a economia da cadeia produtiva. Para o deputado petista Luiz Fernando Mainardi, proponente da audiência, três pilares são fundamentais na cadeia leiteira, a qualidade, a sanidade e a produtividade. Ele citou também a importância do que chamou de uma gestão de qualidade no setor. Todos os países que têm uma cadeia do leite organizada, eles partem do princípio de que dentro da propriedade inicia a organização. Cada animal que tem um alto custo por dia de alimentos e de cuidados, seja com medicamentos, seja com o seu manejo, é uma máquina que produz leite. Se tu não conseguir identificar o que cada animal produz por dia de leite e sabendo o seu custo, tu não sabe se tu está tendo lucro ou não. Quando eu digo que nós precisamos de gestão, inicia na propriedade implantando a rastreabilidade bovina, coisa que nós não conseguimos ainda em função de termos aqui no Estado um determinado número de produtores que são absolutamente conservadores em tudo, inclusive tecnologicamente. O tema da cadeia produtiva do leite pautou cinco audiências públicas, além da realizada na Expo Inter, que ocorreram em diversas regiões do Estado. Primeira mulher a presidir o órgão técnico, a deputada Maria Helena Sartori, do PMDB, avalia que a cadeia do leite ainda é uma prioridade no Estado. O que a gente precisa é tirar do mercado aquele que só atrapalha em busca de seus recursos, de ganância, de ganhar mais e acaba prejudicando toda a cadeia produtiva. Nós somos o segundo maior produtor do Brasil de leite e nós precisamos manter isso para o resto do Brasil, para o Rio Grande do Sul, com qualidade. Nós temos leite de qualidade, mas não podemos mais conviver com quem está fraudando, com quem está acabando, tentando destruir a própria cadeia leiteira. A programação do centésimo vigésimo quarto aniversário de emancipação política e administrativa de lajeado está definida. No próximo domingo, a concha acústica do Parque Professor Teobaldo Dicke será o palco da comemoração antecipada, já que o dia a ser festejado é a segunda-feira, dia 26. Dentre as atrações está a apresentação da Corte do Carnaval 2015, os shows da banda Swing Love e da dupla sertaneja Jonathan e Ramon e a entonação de um parabéns coletivo alajado, além de show pirotécnico. A realização é da Secretaria da Cultura e Turismo, a Secultur. Além da programação da Secultura, haverá a fase municipal da escolha do Garota Verão 2015. As interessadas podem inscrever-se na Secultura até sexta-feira, a uma e meia da tarde, ou na unidade da RBS-TV. As candidatas devem ser solteiras, sem filhos, com mínimo de 14 e o máximo de 20 anos, completados até o dia 28 de fevereiro. As menores de idade deverão ter autorização do responsável legal. Em caso de chuva, o evento será no ginásio Professor Nelson Branquer. E por falar em chuva, agora vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão do tempo para esta quinta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta quinta-feira a instabilidade sai do Rio Grande do Sul. Uma grande parte do estado já vai ter sol nesta quinta-feira. Apenas o norte, a divisa com Santa Catarina, pode ter um pouquinho de instabilidade maior, mas na maioria das regiões o sol predomina entre nuvens. Aqui no centro, no Vale do Taquari, a incidência de nuvens vai ser um pouquinho maior na parte da manhã, só que à tarde o sol deve estar absoluto no céu nesta quinta-feira. As temperaturas também parecem que se estabilizaram abaixo dos 30 graus. Isso mesmo, o calorão deu uma folga e nesta quinta-feira não deve fazer mais do que 29 graus na região do Vale do Taquari. Vamos ver então como fica o tempo nos municípios aqui do nosso vale. Enlajado, o sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira e o dia começa com mínima de 16 graus e a máxima deve atingir os 28 graus à tarde. Na cidade de Encantado, o sol predomina também durante boa parte do dia, que começa com 16 graus e a máxima pode atingir os 26 graus em Encantado nesta quinta-feira. Esse foi então o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 21 de janeiro. Na sequência vem o Papo de Boletim. Nós voltamos em edição inédita amanhã, às seis e meia da tarde. A nossa programação você também acompanha no www.tvinformativo.com.br. 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 www.tvinformativo.com.br.